No episódio de hoje falaremos sobre nudez, arte e sexo e o que essas coisas têm a ver entre si e principalmente o que é que elas não têm a ver. Gil, você sabe que você participa há um tempo já dos nossos encontros de modelo vivo e isso que para mim, para você, é uma coisa absolutamente cotidiana. Eu acho que posso dizer que nos últimos 15, 20 anos da minha vida, acho que não passou uma semana sem eu ter um contato com o corpo nu, fora de um contexto sexual, evidentemente, e onde eu estava desenhando esse corpo, seja em fotografia, seja presencialmente, nas aulas de modelo vivo, seja nos laboratórios de anatomia, estudando cadáveres dissecado nos anatômicos que eu participei, fiz aulas na UFSC, Federal de Santa Catarina, no CCB, fiz aulas no Centro Politécnico, que é o Instituto de Ciências Biológicas da Federal do Paraná, em Curitiba, fiz aulas aqui no laboratório anatômico do Departamento de Anatomia aqui da URGS, em Porto Alegre. Isso tudo está falando de cadáveres? Isso, no caso de cadáveres. Então, eu sempre tive esse contato, quer dizer, o corpo nu, para mim, foi, antes de tudo, um objeto de estudo. Obviamente, de contemplação, fruição estética, em campo geral, mas um objeto de estudo. Nesse âmbito, não sobra espaço para sexualização, fetichização, objetificação do corpo. No entanto, quando se passa, assim, desse território, quando pessoas, assim, até próximas, né, sabem que a gente frequenta esses encontros com o modelo vivo nu, fica, assim, rola, eventualmente, um certo choque, né? Eu não sei se isso acontece contigo, mas comigo isso acontece, assim, com relativa sistematicidade. É, tem um, às vezes, um estranhamento, assim, mas as pessoas têm uma, acho que, as pessoas que acham estranho, elas também têm, às vezes, uma falta, uma falsa educação, e, assim, elas fingem que está tudo bem, né, fingem que está tudo normal, que não tem nenhum problema, aí você olha na cara da pessoa, ela está com o olho arregalado. E isso não só no, quando a gente fala sobre a experiência de desenhar uma pessoa nua, um modelo vivo, quanto, quando a pessoa vê nossos desenhos, né, porque a gente publica no Instagram, a gente publica esses desenhos que a gente faz com o modelo nu, a gente não esconde eles, né? E eles também têm, assim, provocam, às vezes, alguma reação desse tipo. É, eu, de vez em quando, tenho problemas mesmo. Se não com as próprias redes sociais, né, o Facebook e o Instagram, que me bloqueia, pelas minhas contas, já fui bloqueado cinco vezes, só do Facebook. A última vez, eu fiquei um mês bloqueado. Nossa. O que é interessante, porque em um mês, o Facebook faz um grande favor pra você, que é, ele faz você entender como o Facebook é algo irrelevante pra sua vida. Porque depois de um mês bloqueado, você esquece da existência do Facebook. Ela passa a ser considerada numa medida mais justa, né? Mas pra mim, desculpa, mas pra mim, a minha primeira experiência de aula de desenho mais recente, porque eu estudei desenho ali quando eu fiz design industrial, né, sei lá, uns 20 anos atrás, mas mais recentemente eu estudei com você, fiz uma oficina com você de desenho. Faz uns quatro anos, né, eu acho que a gente fez. E foi assim, eu querendo aprender a desenhar, a primeira experiência foi com o Modelo Nu. E foi, assim, algo que eu fui me acostumando aos poucos, assim, não foi logo de cara muito fácil, não. Você começou com a terapia de choque, né? É, eu tava acostumado no teatro, né? Eu trabalhei oito anos na Companhia Antropofágica, assim, com muito orgulho dessa experiência. Companhia Antropofágica, uma das melhores companhias de teatro de grupo de São Paulo. E lá a gente era bastante comum ter experiências, assim, de nudez. Mas é diferente, né? Você, uma pessoa, a pessoa nua na sua frente pra você desenhar, e você vai se familiarizando, né, com aquela experiência. Mas não é uma... Bom, estudando História da Arte, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz, tô terminando um bacharelado em História da Arte, no qual eu percebi que não teve, eu acho que não teve nenhuma aula, quase, que não tivesse uma pessoa nua em algum quadro. Isso desde a arte paleoarte, né? Arte rupestre, até arte contemporânea, né? Arte contemporânea mais ainda. Difícil nas artes visuais a gente passar essa coisa do... E o modelo nu tem uma tradição, né? O modelo vivo como instrumento de educação para o desenho tem uma tradição importante, né? É, justamente. Isso que é curioso, né? O que é pensado, muitas vezes, né? De forma preconceituosa como uma... Ou uma sexualização, ou uma... O que é mal dado, né? Esse é o termo, né? Maliciado. Na verdade, é o contrário, né? Uma seção de modelo vivo, ou essa prática do modelo vivo que o Kenneth Clark, esse historiador crítico norte-americano, chama de uma forma de arte, que é muito curioso, quer dizer, ele vai colocar o nu não como uma categoria, nem um tema artístico, mas como uma forma artística, porque ela vertebra e estrutura um fazer específico, né? Esse tipo de prática é justamente o que combate a perversão que objetifica e comercia a objetificação do corpo. Por quê? Porque ela educa, ela cria uma educação da nudez, né? Justamente fora desses contextos obscenos, ou seja, da pornografia, ou mesmo da própria sexualidade como um todo, né? Ou seja, ela consegue essa permanente aparição da nudez no terreno da arte, desde a idade da pedra, literalmente, né? Que faz com que a nudez possa ser encarada como um objeto de estudo, um objeto estético, né? Ou seja, algo que em si mesmo é, digamos, gera um campo epistemológico ao redor deles, né? Não é segredo para ninguém, obviamente, que a Grécia clássica, Grécia clássica, a gente fala aí de 2000 até a idade de Cristo, mais ou menos até o século II a.C., né? A Grécia helênica, em especial, período de século de Péricles, né? Que é o século de ouro que vai até, sei lá, a morte de Sócrates, 399 a.C., é primeiro que os gregos não tinham que fazer a menor questão de se vestir, né? E isso se reflete na sua estatuária. A estatuária grega é muito mais liberal, por exemplo, do que a estatuária renascentista, de 1500 a 2000 anos depois, né? Onde sempre a nudez dos corpos era coberta, né? Por mais discreto que fosse, aquela famosa folha de parreira, né? Que assim, miraculosamente, estava passando e, puf, te parou justamente ali, escondendo o sexo da escultura. Ou, o caso aí, emblemático, acho, né? O grande juízo final do Michelangelo, um afresco monumental que ele faz na Capela Sestina. Lembrando que ele pinta não só o teto da Capela Sestina em 1512, né? Aos 30, termina o trabalho aos 30 anos. E 26 anos depois, já com 56 anos, ele volta à Capela Sestina para pintar o Altar Mor, que é o afresco da parede de fundo da capela, onde ele pinta todas as figuras nuas. Todos os corpos estão nus, à exceção do Cristo e da Virgem Maria, que está ao lado dele, que são as duas únicas figuras vestidas. Isso deu, na época, um grande problema, evidentemente, uma polêmica, né? De novo, uma polêmica. A primeira foi o teto. E que resultou num pintor, chama Daniel della Volterra, que ficou conhecido como Bragatone. Esse pintor, ele foi contratado para cobrir a nudez das figuras. Então, ele fazia assim, onde tinha ali o sexo do personagem, ele botava um paninho voando ali, flutuando, né? Pela graça de Cristo, flutuou, justamente, cobriu ali. Esse Reza Leandro, que ele pintou, nunca mais conseguiu encomendas na Itália, né? Porque uma indignidade cobriu o mural, um afresco feito pelo Michelangelo. Mas é algo que está presente, assim, desde sempre, na Grécia clássica, a estatuária, digamos, o liberalismo, acho que não daria para colocar nesse termo, porque não existia um pensamento retroativo, né? Regressivo. Então, não era exatamente liberal, era o que se colocava como a ordem normal. Os gregos não se vestiam, assim, não faziam questão de vestimenta. Isso aparecia na arte. E isso é uma forma de dignificação, justamente, da nudez, como uma esfera para além de qualquer outro pensamento, de pensamentos baixos, obscenos, etc. Ou seja, quando a nudez é colocada na esfera pública, como é assim, ou seria a ordem clássica da Grécia, né? A Grécia é a polis, é justamente a política, o campo privilegiado. Diferente da Idade Moderna, que é o domus, o doméstico, né? Que é privilegiado, ou seja, o mercado. Na Grécia, o campo, quando você inseria a nudez no campo político, no campo da polis, você retirava dela qualquer tipo de pensamento, assim, perverso, né? Pois é, e... Uma coisa que chama a gente, às vezes chama a atenção, na... Você estava falando da estatuária grega, ou da estatuária clássica, o Davi, eu acho que é um exemplo interessante disso, que é o tamanho do pênis, que geralmente na... Na representação... Quanto mais se aproxima da representação clássica, né? Ou é o pinto pequeno, né? Eles têm um... Parece que todos eles têm um pênis bem pequenininho. E... Algo que chama a atenção, né? Mas é engraçado que chama a atenção, que seja pequeno, né? Porque se fosse grande, chamaria muito mais, né? Sim. Mas, assim, o que eu ouvi dizer é que... Eu nunca li uma pesquisa, assim, mas eu ouvi dizer de professores de História da Arte que justamente nesse pensamento clássico, o pênis grande tem uma correlação com algo animalesco, assim, algo da ordem da besta, de um animal, de algo bruto. Então, quanto menor o tamanho do pênis, mais... Mais aquela pessoa é, assim, honrada, digna, de mentalidade elevada, de espírito nobre, né? Quanto menor o tamanho do pênis, né? O que, obviamente, tem também um aspecto racista em torno dessas equivalências, né? Isso na Renascença, né? Não na Grécia. Quer dizer, na Renascença, a gente já estava imbuída e imersa nesse pensamento dicotômico entre espírito e corpo. Essa verdadeira desgraça que se acometeu, assim, inclusive contaminando os campos da filosofia, e etc., e da qual a gente tem que permanentemente se libertar, né? Essa dimensão de que existe uma coisa que é o espiritual, que é algo elevado, transcendente, e por isso mesmo está para além da matéria, né? Quando hoje o que sabemos é que nós não temos um corpo, nós somos um corpo, né? O que faz uma diferença enorme, então, quer dizer, hoje a gente tem que... Seria uma ressacralização dessa origem, dessa instância corporal matérica, né? Que, na verdade, tem sido feita nos últimos, talvez, 200 anos aí do pensamento, né? Não, me parece... É, isso tem a ver com, claro, que tem a sua... Essa separação entre corpo e espírito tem a sua origem lá no Platão, né? Sim. E no cristianismo isso também não era, assim, não era parte do discurso corrente nos primeiros cristãos, assim. Quando você vai ver na própria Bíblia, assim, a terminologia falava, assim, da diferença entre carne e corpo, né? Que é uma... Lá no grego, sarx, para carne, e soma, para corpo. Sendo que, nas cartas de Paulo, por exemplo, sarx, carne, tinha a ver, assim, aí com os impulsos sexuais, com o prazer, com a comida, bebida, o pecado até. E soma, como corpo, era uma outra palavra para falar do corpo de Cristo, o corpo que todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, tarará. Assim, na cabeça de Paulo, ali, não tinha, não havia uma... Absolutamente a possibilidade de uma existência sem corpo. Por isso que no cristianismo fala da ressurreição do corpo, né? Depois do Jesus final, da pessoa vai morrer e tal, e ela vai ressuscitar, e vai ressuscitar o corpo, né? Não é uma alma penada, ou algo que não... Então, assim, lá... Agora, Agostinho, depois, já lá no século 3, 4, traz do platonismo essa noção de separação, né? Do corpo, alma, espírito, Deus, natureza. E aí se começa a carregar, a partir do platonismo, essa ideia de que o corpo tem alguma coisa de errado, o corpo tem alguma coisa... os agnósticos também tinham uma noção, também bastante platonista, que vinha disso, que era, assim, essa noção de obscenidade do corpo, do corpo como indecente, o corpo nu como algo que deve ser escondido, né? O corpo nu como algo que tem a ver com o pecado, que tem algo... o homem, né, lá no Adão e Eva, tomaram consciência do bem e do mal, a primeira coisa que eles fizeram foi se vestir, né? Esconder a sua nudez. Mas se deram conta das suas vergonhas, né? Não me lembro qual é o termo bíblico, exatamente, mas eles repararam, então, que estavam nus, o que é muito significativo, né? Comeu a maçã e reparou que estava nu, quer dizer, quase que uma metáfora direta, ao sexo, né? Sim. Como se justamente a queda fosse, assim, resumida ou sintetizada num ato sexual, né? O que é curioso mesmo, que essa ideia do Platão tenha migrado através da escolástica ao longo de toda a Idade Média, meio que, assim, subvertida, né, nessa forma dicotômica em pleno Renascimento, né? E é justamente ali que ela começa também a perder um pouco esse traço de... essa dicotomia começa a se aproximar, né? Essa distância entre corpo e alma começa a perder essa paradoxalidade e me vem à mente agora uma matela magnífica do Tiziano chama O Amor Sagrado e o Amor Profano. Sim. O Amor Sacro e o Amor Profano, se não me engano. Onde tem uma fonte, tem um querubim ali e numa ponta da fonte uma mulher nua, na outra ponte uma mulher vestida. e a ideia é qual é a representação do Amor Sagrado e do Amor Profano, né? Na real, a alegoria do Amor Sagrado é justamente aquela que está nua, né? É uma Vênus nua e a alegoria do Amor Profano é aquela que está vestida. Essa opulência do corpo, né? Essa corporeidade que reaparece no Renascimento acho que é uma tentativa de aproximação de corpo e alma, né? Ou seja, de transformação, de entender o corpo para além de de instâncias baixas, né? Decaídas, mas sim o corpo como uma expressão justamente da criação. É, tem uma noção ali nesse quadro do Tiziano, acho que tem uma noção de decência colocada ali talvez de moralidade que é assim a moça que está vestida a mulher que está vestida do lado esquerdo do quadro ela também está não está só vestida ela também está bem comportada, né? Porque a gente poderia citar de repente ou pode vir à mente imagens de mulheres muito bem vestidas até de burca e que sofrem a indignidade de serem tratadas assim como objeto sexual numa situação de caminhar na rua mas ou enfim uma obra de arte que tenha uma mulher absolutamente vestida e que você tenha uma carga erótica sexual bem pesada, né? Me parece que o que está em jogo nesse trabalho do Tiziano são as formas de amor, né? Então a gente tem no grego a gente tem três formas de amor a gente tem a gente tem o amor filéus um amor assim fraternal o amor de amizade de irmãos de família um pouco o amor ágape que é esse amor que você faz você pensar sobre o amor de Deus o amor assim divino o amor esse amor sacro, né? E o Eros que é o amor erótico o amor o amor que se faz com o corpo, né? O amor que está ligado realmente à experiência dos sentidos e e as nas artes visuais tem sempre uma um jogo, né? Entre quando se representa uma figura nua tem sempre esse jogo que às vezes é mais explícito às vezes é mais escondido que é um jogo erótico, né? Então é muito difícil você fazer um desenho de uma pessoa nua sem absolutamente nenhuma carga erótica até porque o erotismo está na cabeça de quem está vendo, né? Nas fantasias da pessoa que está vendo o trabalho mas a gente sabe que bom a gente tem assim quase que um preconceito de que se tem uma pessoa nua pintada de modo assim bastante belo bem adornado ou um desenho muito bem feito uma pintura óleo que foi feita há séculos atrás e aquela figura está nua aquilo é arte e se é arte não tem nada de erótico naquilo eu acho muito engraçada essa noção porque em alguns casos era justamente o oposto os artistas a gente sabe a gente tem documentos na história da arte a gente pode verificar que alguns artistas eram comissionados para fazer ali uma pintura de uma mulher nua e a pessoa que comissionava dizia olha eu quero uma mulher nua assim assim assado de repente tal posição de tal tamanho porque eu quero colocar no quarto do casal aqui do meu filho a minha nora para ver se eu consigo ali ter um herdeiro ali um neto para ver se sai um neto isso a gente tem afrodisíaca estimulante então assim tem muito na história da arte e tinha também a pintura a pintura de nu que parece ser assim algo muito erudito muito assim como a gente falaria de bom gosto como se o bom gosto fosse deserotizado então algo de bom gosto é algo que não tem nenhuma carga erótica então que bom gosto é esse? é o bom gosto de um alienígena de uma pessoa que não tem corpo bom gosto de um fantasma que você passa através dele você não consegue pegar que tipo de bom gosto é esse que não tem absolutamente nenhum desejo o bom gosto é um bom gosto é aquilo que não não te provoca nenhum nenhum sentimento sexual nenhuma sensação no teu corpo isso é bom gosto é estranho esse é o gosto decente né isso é acho que isso está nessa noção de decência mas tinham então os quadros que eram pintados de nudez que iam não iam para museu nessa época ali antes do século 18, 19 nem tinha museu mas que iam para os gabinetes de curiosidades desses burgueses ou dessa elite que comprava quadros tinha dinheiro para comissionar e comprar quadros e ali eram assim quartinhos assim com os quadros com esculturas com objetos colecionados por aquele homem que se e ficava fechado esse quartinho na chave e ele juntava era um cine privê do dia do século 15 e 16 exatamente assim ele juntava os brother ali para falar fumar um charuto tomar uma bebida um conhaque e mostrar o bom gosto dele na escolha das obras que ele comprou que é curioso essa tela só para contextualizar a tela do Triciano Amor Sacro e Amor Profano de 1514 uma pintura em olho já ela eu olhando aqui eu encontrei a imagem e a a figura do Amor Profano que ela toda vestida e recatada me lembrou a Bela recatada e do lar e é justamente isso quer dizer essa posição normativizada né do Bela recatada e do lar é que é a mais evidente objetificação do sexo feminino é isso que é obscenizar efetivamente o corpo né utilizando ele como um como um instrumento assim de enfim manipulativo né sim ele traz né uma uma visão que carrega em si essa noção de decência né tem uma e a gente tem assim no faz parte da ideologia eu acho pelo menos com certeza da ideologia moderna que a gente na qual a gente de certa forma ainda vive essa noção burguesa de decência né onde tem você falou Bela recatada e dolar e esse dolar aí ele tá falando uma coisa que é essa divisão entre público e privado né é o domus é o decó decoração decência elas tem origens etimológicas semelhantes né decência decó domus exatamente então assim a nudez é algo que deve ser privado né deve ser da ordem do privado da minha casa eu posso ficar nu e e na rua não né mas essa essa noção assim de público privado ela carrega um monte de problemas políticos né a própria a própria noção jurídica assim de público privado carrega problemas jurídicos muito recentemente acho que faz uma semana talvez duas foi saiu a lei que proibia daí de de um homem ser inocentado por matar uma mulher em nome da defesa da honra legítima defesa da honra né onde então era assim um caso que era tratado como algo privado né assim não ele foi o homem foi sei lá traído e ele matou a sua mulher legítima defesa da sua honra porque aquilo ali a gente a justiça não tem que se meter é coisa dos dois né e quando a arte como um estupro né quando é um estupro público é um crime quando é privado não aí é uma relação de casal não se mete a colher e quando a arte traz a nudez pro espaço público ela tá falando alguma coisa né e eu acho que isso que aí é que começa uma discussão que 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 me parece bem importante esse aspecto aí da que a gente falou da decência né você poderia Gil falar porque eu sei que você estuda ela aí pra pra conclusão do 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 TCC né na história da arte você estudou a Marcela Altos Reit é assim que se pronuncia ela é ela é argentina embora tenha esse nome né e é uma teóloga argentina na verdade ela ela estuda essa noção ela é uma teóloga ela 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 junta teologia da libertação com teoria queer e a partir disso ela desenvolve isso que ela chama de teologia indecente e e ela estuda justamente essas noções que a gente está falando da decência e do quanto dos das relações entre essa noção de decência ou seja do comportamento que é autorizado né do comportamento sexual autorizado do comportamento ela cita por exemplo mulheres indígenas dali na argentina que vendem limões na rua e que elas citam um radialista dizendo que elas são assim indecentes porque elas vendem limões e elas não usam calcinha e elas fazem xixi na rua e aí ela essa é a primeira coisa assim ela abre o trabalho dela pensando sobre isso né e sobre e ela começa a pensar sobre fazer teologia sem calcinha e sobre o então essa noção de decência como um lugar no qual existe um único padrão né quando a gente fala de decência a gente está falando de padrão normatizado de comportamento então existe uma única forma de ser existe uma única forma se você nasceu então homem você tem que se comportar de tal jeito e desejar de tal jeito porque o seu corpo é de tal jeito então só existe esta maneira de existir e se você nasceu mulher você tem também um destino e uma função no mundo e ela então se aproximando da teoria queer ela vai analisar como que isso aparece na teologia cristã e como que a teologia cristã joga com essas noções de decência criando ali situações nas quais as pessoas são oprimidas por conta de uma uma projeção que se faz no texto bíblico então diversos textos bíblicos nos quais a sexualidade do da da pessoa que aparece ali naquela narrativa não está clara não foi dita não tem nenhuma passagem que você diga então fulano desejava uma mulher ou desejava um homem como Jesus por exemplo a verdade é que a gente não sabe nada sobre a sexualidade de Jesus sobre Davi a gente sabe Davi estava lá em cima do no castelo dele olhou para baixo viu a mulher do outro cara nua tomando banho desejou-a mandou matar o marido dela casou com ela teve um filho a gente sabe sobre a sexualidade dele a gente sabe também que ele teve uma amizade muito próxima com com Jonas e que ele chorou muito e ficou muito emocionado com esse amigo muito próximo que ele amava muito e a gente não sabe que tipo de relação que eles tinham então assim Jesus a gente não sabe diferente de Davi Jesus a gente não sabe nada sobre a sexualidade dele sobre que tipo como era o desejo e aí quando não se sabe nada esse é o ponto acho que central da Marcela Autosreide quando não se sabe nada se supõe que o cara é heterossexual cisgênero e se comportava como eu acho eu achei muito legal quando eu geralmente não gosto e não assisto sátiras assim humorísticas com religião porque eu realmente não gosto e me atrapalham assim eu sou cristão eu vou à igreja e aí eu estou orando eu lembro daquela piada lembro daquele daquele esquete e assim é uma interrupção ali que me atrapalha então eu evito de ver mas teve um do Porta dos Fundos no que eles fizeram um Jesus hétero e aí o Jesus aparece ali é um um lutador de jiu-jitsu e ele tá armado e ele fala não vem me dar beijinho não como Jesus Judas deu um beijo nele pra mostrar quem era porque era algo corriqueiro dar um beijo no mestre era algo normal o João deitava no colo ainda é em países orientais sim e aí o cara foi dar um beijo nele ele não já te dou aqui uma ajoelhada tal então essa coisa excessivamente essa masculinidade um tipo de masculinidade excessivamente normativa só existe um jeito de ser masculino que é projetada uma pressuposição é uma projeção né é pressuposto que então o que a Marcela Autosheide faz no trabalho dela é ir analisando então com muito cuidado com muito rigor muito rigor acadêmico e analisando essa essa noção de decência na teologia e mostrando outros caminhos outros caminhos que são caminhos realmente indecentes e ela coloca essa palavra indecente como uma coisa positiva que é abandonar abandonar essas normas não por gosto não por por uma bandeira por conta de uma identidade ou algo assim mas porque não necessariamente por isso mas porque não é materialmente verossímil não é materialmente verificável isso no ser humano que você possa impor uma única maneira de ser de desejar de se comportar no mundo para todas as pessoas você precisa para isso ela demonstra isso de maneira bastante clara com muitos documentos você precisa para fazer algo assim você precisa de muita violência então para impor uma norma sexual uma norma de gênero você precisa impor e isso foi imposto na América Latina isso foi imposto desde a conquista dos espanhóis desde a invasão dos portugueses isso foi imposto sobre os povos que aqui estavam aquilo que houvesse de de misógino já presente principalmente principalmente nos povos mais imperialistas ali da América Central aquilo foi deixado com tranquilidade então se havia em algum povo indígena a noção de mulher como propriedade do homem tudo bem não tem problema esse comportamento aí pode ficar agora os sacerdotes mexicanos os sacerdotes mexicanos que eram travestis por exemplo esses foram brutalmente mortos porque isso não era aceito então assim a liberdade sexual dos indígenas sempre foi reprimida dos indígenas amazônicos sempre foi reprimida como pecado então essa noção de ir nas ditaduras militares ela fala da Argentina mas a gente pode falar isso do Brasil e pode falar isso da nossa situação hoje essa noção de decência é imposta imposta na ditadura que olha a gente tem os documentos mostrando isso os torturadores esses líderes assassinos das ditaduras na América Latina tratavam os homossexuais como se fossem todos comunistas que não são como se todos os homossexuais fossem já por default comunista e vice-versa tratava quando ia falar de um comunista falava aquele viado aquela sapatona como se todos os comunistas fossem perversamente assim deliberada exatamente então assim porque faz parte como a própria Autoside traz o Althusser esse grande intelectual marxista que traz essa noção de Estado de esses lugares em que o Estado promove uma determinada cultura como a própria igreja a escola o o exército na onde as pessoas são então ensinadas doutrinadas a adotar um determinado comportamento né aparatos de controle de Estado de Estado aparatos de controle de Estado aparelhos ideológicos né aparelhos ideológicos eu tava tentando lembrar o termo exato é a mesma coisa aparelhos ideológicos de Estado que 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 tem essa função né de determinar o que é a decência e isso vem pra arte de maneira bastante direta né tem uma tem uma coisa que a própria Marcela Autoside cita um pensamento do Sartre sobre obscenidade na qual era um trabalho do Sartre no qual ele tava pensando na verdade sobre sadomasoquismo e algo sobre sexualidade ali e ele fala essa noção de obscenidade do o inverso da obscenidade seria a graciosidade então a graciosidade de uma bailarina que pode estar nua dançando mas que dança com tal graça com tal beleza com tal domínio do controle dos seus movimentos que perde toda a luxúria perde toda as pessoas olham pra ela e falam nossa que bonito mas não vê como alguém que tá provocando sexualmente ou provocando algum sentimento erótico e do outro lado a obscenidade como um lugar onde o corpo é revelado o corpo realmente aparece aparece naquilo que ele tem de potência erótica justamente talvez uma situação onde você não tem o sujeito ele não tem muito controle sobre o seu corpo tem a visão a conceituação do Baudrillard sobre o obsceno que é interessante se não me engano no livro senhas onde ele diz algo como o obsceno é tornar real aquilo que até então tem um sentido de metáfora quer dizer quando você retira do campo da representação do campo metafórico e traz e coloca em cena obsceno obviamente que o exemplo máximo disso seria a pornografia em si mesma que vai assim eliminar todas as funções e dimensões do ser e reduzi-las apenas a um gozo imediato mas sem prazer a eficácia propriamente da pornografia é justamente porque ela simplifica o sexo a uma única função brutal de exploração do corpo alheio de objetificação e retira dessa operação todo o valor simbólico todo o valor de simbolização ou seja o valor de metáfora que o corpo e o próprio sexo possa ter e na medida que reduz o corpo a um objeto assim de domínio de posse um do outro que pode então ser explorada essa relação acho que é importante dizer que a indecência que a Marcela Autosred vai defender ela é diferente eu creio do obsceno desse valor onde onde curiosamente ele faz um certo curto circuito com o autoritarismo naquele documentário do do Zizek chamado o guia perverso do cinema né pra quem não conhece eu aconselharia muito tem a duas produções elas são roteirizadas né e apresentadas pelo próprio Slavoj Zizek cada uma tem uma direção própria e tal mas são dois filmes assim que se complementam um chama o guia perverso do cinema e outro o guia perverso da ideologia eu acho que são obras assim monumentais que devem ser assistidos estão aí pela web no youtube da vida ele fala nesse o guia perverso do cinema uma relação muito interessante de curto circuito entre o obsceno e o autoritarismo onde ele vai identificar nos cantos dos soldados em formação em marcha que os cantos normalmente tem letras obscenas o que é muito interessante né porque é um curto circuito quer dizer num lado seria o extremo do do que se esperaria o extremo de um ascetismo de uma austeridade né que é própria dos exércitos da igreja das escolas ou seja pra disciplina exatamente dos aparelhos ideológicos de estado onde você retira justamente esse princípio da sexualidade que é um princípio essencialmente perversor perversor aí num bom sentido né quer dizer o sexo o eros é o que dá um certo uma certa dose de entropia pros sistemas né então eles são excluídos dos sistemas disciplinares justamente nesses espaços de máxima autoritarismo e disciplina aparecem vão aparecer aí essas quase que sintomas reprimidos né nas letras das músicas ou nos xingamentos no falar no palavreado entre os soldados na caserna e etc né hoje a gente vê assim exemplos disso diariamente no Brasil onde a gente vive da forma mais evidente né um governo militar é um governo militar como nunca antes houve no Brasil né assim onde tem o maior número de militares no exército do exército inclusive da ativa né ocupando cargos de governo né no estado de imposições no estado são mais de 11 mil militares que ocupam hoje o governo federal e onde a gente vê assim nas falas do próprio desse alto escalão especialmente né quanto maior a hierarquia mais visível é a começar pelo próprio presidente e os ministros que são generais uma obscenidade constante na fala no palavreado na gestualidade né lembro que o nosso um ex-ministro da educação o primeiro ministro da educação nomeado a gente agora já deve deve estar no trigésimo quarto ministro da educação se não me engano o primeiro deles numa numa entrevista assim já no segundo terceiro mês de de governo ele mostra expõe assim uma cicatriz que tem no corpo né no braço expondo isso né que é algo inédito né assim como no primeiro carnaval já de 2019 o governo recém-empossado é o presidente manda um tweet perguntando o que é golden shower quer dizer esse esse terreno do obsceno ele é muito limítrofe a esse campo do autoritarismo é normativo é mas me parece que não é bem isso não é bem do obsceno quando o ali o filho do presidente fala que o para os jornalistas para eles enfiarem a máscara no rabo né o outro fala do golden shower o outro enfim eles tem essa obsessão com aí com o rabo eles falam bastante enfia no rabo essas isso essas obsessões anais que fálicas o presidente e os seus filhos tem fala muito mais sobre uma dificuldade que eles tem com a obscenidade do que um gosto pela obscenidade fala muito mais sobre uma uma noção de uma norma que essa sim a gente chama de decência a Marcela Autosreide vai chamar de decência que é uma norma uma forma correta de agir uma forma autorizada pelo Estado pela igreja pela escola pela empresa que é uma forma decente de se comportar e a única forma de ser que está autorizada agora isso tem a brincadeira deles né ah não enfia no rabo ah não sei o que aquele ali tem a calça apertada ah não sei o que e aí eles vão fazendo essas brincadeiras mas essas brincadeiras tem um significado muito profundo elas não são de maneira alguma inocentes são brincadeiras que colocam a si mesmo numa postura moralmente superior à do outro e que desumaniza o outro daí né coloca o outro numa posição inferior numa posição menos humana do que a minha e aí começa a partir daí justifica a violência né o Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo né então essa violência é justificada e é tratada e é ensinada através da brincadeira começando pela brincadeira agora isso não é obscenidade pra mim e na minha leitura do trabalho da né esse livro chamado teologia indecente da Marcela Autosreit pelo contrário ela trata o obsceno como metodologia então assim o que é o obsceno como metodologia é justamente você revelar o corpo em uma situação em que o corpo uma situação ideológica em que o corpo está sendo encoberto né então isso na arte a gente está vendo mais recentemente até depois a gente pode falar mais sobre isso mas a gente vê muitos casos assim que estão até assustando a gente de cobrir corpos nus na arte pra então assim obscenidade pra ela é essa essa noção de inverter isso de revelar de mostrar o corpo revelar o corpo ela trabalha essa esse conceito de indecente pra ela tem um valor muito positivo que é quebrar e contrapor e revelar e desnudar justamente essa ordem da decência autoritária né essa ordem da decência imposta essa ordem em que o sexo é só pode ser feito entre homens que tem né que são tem barba tem é o machão que é o provedor da família e que fala grosso mulheres objetificadas mulheres dona de casa né objetificadas e para reprodução veja bem mesmo nesse caso ainda não faz sexo de qualquer jeito não que é indecente também é para reprodução e de preferência reprodução de homens machos também como eles né isso então é esse auto reproduz o sistema então a indecência é justamente tentar perverter esse sistema e ela usa essa palavra de maneira muito inteligente essa palavra perverter a partir da etimologia que é verter de outro jeito né verter de outra forma criar outras versões né então assim existe o homem existe a mulher talvez exista mas tem outras versões tem outras né outros versos outras vozes outros outras vidas né e então a obscenidade a indecência a perversão para ela tem essa esses lugares assim né que a gente vê eu acho que essa eu estou trabalhando com ela como um referencial teórico no meu trabalho que é um trabalho que analisa uma pesquisa que analisa o trabalho da aventura profana né que é uma artista travesti muito um trabalho muito interessante que eu estou pesquisando e a gente vê outros exemplos assim que de a própria aventura profana sofreu violência de todo tipo no seu trabalho como artista porque o trabalho dela é bastante indecente e a gente vê outros casos que eram mais conhecidos né ela acaba sintetizando também uma um lugar do oprimido né mulher negra travesti etc periférica né religiosa também de religião sim mas é essa entendi então a a Marcela Rautosreid não vai colocar a o obsceno como aquela a falta de metáfora né o que quer dizer sem aquele o obsceno não é o que o que não tem o véu da representação mas obsceno no sentido de retirar esses campos ideológicos e colocar o que mostrar o corpo digamos o corpo em si a materialidade do corpo a materialidade do corpo entendi é muito ainda falando dessa esse machismo né que acho que acaba é caracterizando muito bem o nosso nosso governo ele e eu digo isso assim insistindo nesse ponto o machismo caracteriza esse governo porque o machismo é uma forma que entroniza e sintetiza diversas opressões talvez ela seja assim a a síntese máxima de todas as opressões porque a opressão contra mulheres opressão contra qualquer tipo de 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 é comportamento sexual não normativo que sai de qualquer tipo de padrão é um comportamento que adora a violência né que institui a violência como um campo legítimo de propriedade do do cidadão inclusive com tentativas sistemáticas de legalizar a violência né no âmbito privado compra de armas excludente de ilicitude dos policiais e etc etc e e aí a gente falava que essa 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 demonstração assim ostensiva né da de uma masculinidade tóxica tá sempre reexpermiada aí de um de uma certa quebra de decoro é o que o Digi falava lá né quer dizer de uma carregada de coisas assim obscenas aí no mau sentido não nem sentido da da Marcela porque eu lembro tem um texto um pensamento aí né do do Adorno que ele vai analisar a as posições do nazismo e dos dos comandantes né da SS e nota que eles têm uma certa acho que especialmente se não me engano ele se refere aí ao Benito Mussolini né fascista italiano onde ele denota um certo ridículo nesses personagens muito altos aí na hierarquia né Hitler Mussolini etc porque porque justamente a brutalidade a verdade brutal do que é que esses atores defendem nunca pode vir à tona na sua realidade imediata ele nunca pode dizer imediatamente que ele odeia fulano de tal que ele detesta tais segmentos e grupos étnicos e que tem que exterminá-los então ele apresenta através da piada do ridículo né o nosso governo acho que tem muito isso e nos dá também exemplos diários disso né de através de um certo ridículo calculado né fazer pela piada através da do do xiste apresentar uma ideia que no seu fundo é altamente brutal sim é você está dizendo que o patriarcado tem uma centralidade nas opressões né e de fato tem uma ligação muito próxima dessa decência imposta imposta pelo patriarcado com até com a questão do bom com em relação às lutas feministas e às lutas das pessoas dissidentes sexuais de gênero é mais óbvia né essa opressão do patriarcado é um pouco menos óbvia o quanto que isso está ligado com o racismo e com a racialização e a gente encontra isso quando a gente percebe justamente por uma perspectiva que se contrapõe ao colonialismo a gente quando a gente para para olhar o processo colonial e o como que o patriarcado funcionava num processo colonial a gente vai percebendo o quanto que tem essas intersecções né a gente percebe por exemplo documentos a Marcela traz um trabalho documentos que mostram assim que os conquistadores espanhóis quando estupravam uma mulher indígena ali elas não eles não estavam preocupados com a violência de fato que eles estavam perpetrando contra aquela mulher mas eles estavam preocupados com o homem que do qual ela pertenceria e se eles não estavam ali roubando o direito daquele homem então isso era uma preocupação para eles não peraí essa mulher aqui não é minha é essa mulher não é minha essa mulher é do fulano né então olha isso não se faz né então e também autorizando certas práticas desautorizando de modo violento outras práticas que eram práticas que estavam presentes nessas culturas que não eram brancas então a cultura das pessoas que vieram negras que vieram escravizadas da África era muito diversa mas o que houvesse de patriarcado de força patriarcal dessas culturas isso não só não era reprimido como era enfatizado como algo bom como algo que estava que deveria permanecer então na cultura dos negros na cultura dos indígenas e o que houvesse ali de força antipatriarcal era reprimido né então a gente vai permanecendo através desse desse trabalho ideológico de séculos né no nosso continente a gente vai permanecendo mesmo entre os entre os negros com uma cultura muito marcada pelo machismo pelo patriarcado por conta dessa desse trabalho que foi feito pelo por essa ideologia da branquitude que promoveu isso né de modo muito violento a gente vê isso e a gente vê também a gente vê isso por exemplo no samba né na música puxa o samba era foi ilegal né o samba foi teve já fizeram lei pra sim porque o samba era indecente o samba era indecente e perigoso um homem com um bandolim um cavaquinho na mão era era ilegal podia ser preso né eu acho que uma anedota que ilustra perfeitamente isso uma anedota verídica né que acontece com o senador aqui de Porto Alegre que é o senador Pinheiro Machado era uma grande personalidade né da república e que adorava samba só que na época justamente o samba era proibido era realmente legalmente proibido então ele um dia encontra o João da Baiana no Rio de Janeiro e convida o João pra dar uma fazer um concerto no palácio uma época de samba ali e o João da Baiana não aparece aí um dia ele encontra por acaso o João da Baiana de novo e pergunta por que você não foi ele disse não fui porque o guarda de polícia me prendeu e confiscou o pandeiro aí ele perguntou onde é que se faz pandeiro no Rio de Janeiro ele disse não no Rio de Janeiro se faz na rua da Carioca 1908 que é o lugar onde se fazia pandeiro o Pinheiro Machado vai lá encomenda o pandeiro e escreve ele de mão assim de punho no pandeiro a minha admiração João da Baiana ao senador Pinheiro Machado isso era pra ele que o João da Baiana mostrasse pro policial pro chefe de polícia caso fosse preso porque aquilo era um salvo conduto ali né um passaporte o João da Baiana que tinha um terreiro também de umbanda quer dizer que esse pandeiro tava autorizado ali tava né então se ele era pego era só mostrar aquela carteiraço ali mas é voltando aí ao nosso tema inicial eu acho que a censura a nudez ela acontece quando ela é colocada em oposição à decência é esse esses noções essas duas noções assim que se chocam né e a decência que é um sinônimo assim de bons costumes né a velha noção de moralidade social né isso tá presente na nossa vida de uma forma muito profunda e de uma forma quase que central através das redes sociais né é a gente começou falando do modelo vivo né e eu disse que eu já fui várias vezes bloqueado das redes sociais e isso me fez estudar os famigerados padrões de comunidade do Facebook do Instagram e etc é a política né das dessas desses conglomerados de mídia aí e eles tentam fazer nesses padrões de comunidade uma conciliação impossível que é muito interessante que é uma conciliação entre diversidade e segurança são dois temas altamente valorizados na contemporaneidade né só que eles são incompatíveis porque são considerados de forma estereotipada porque o que o Facebook faz é restringir de antemão a nudez pra que ela não fira públicos mais sensíveis devido a sua bagagem cultural nossa aqui jura que é isso essas são as palavras pra não ferir públicos sensíveis essa palavra é usada devido a sua bagagem cultural ou seja pluralidade e respeito as diferenças são absolutamente inconciliáveis com essa noção porque a segurança que se restringe a bagagem cultural e a uma sensibilidade conservadora é inconciliável com uma pluralidade de costumes e etc etc né ou seja isso acaba sendo uma receita perfeita pra excluir a diferença antes que ela se torne incômoda antes que ela represente algo inseguro nas redes mas tem uma decisão aí que é proteger a segurança da família burguesa da família cristã desse cristianismo hegemônico a segurança destes né porque a segurança dos das travestis das pessoas trans que são humilhadas que são tratadas de maneira violenta nas redes sociais não tem essa proteção as piadinhas que a gente sabe que essas piadinhas elas se transformam muito rapidamente e justificam a violência essas piadinhas passam assim com tranquilidade né e uma e um quadro talvez até esse quadro do Tiziano que você comentou talvez não passasse né a tela do Gustavo Courbet foi censurada mais de uma vez nas redes sociais a origem do mundo né essa é uma tela inclusive que tem uma história interessante porque um dos dos possuidores dela foi Jacques Lacan Lacan comprou a tela né hoje ela está no Museu Dorcê mas o último proprietário foi o próprio Lacan mas é muito é isso né quer dizer os algoritmos que a gente ninguém sabe bem o que exatamente quais são os padrões regulatórios né eles calculam mais de 100 mil variáveis pelo menos os algoritmos do Facebook né além de nos tornar produto na esfera da web porque o algoritmo vai segmentar gostos grupos e etc né quer dizer para nos tornar produto para a publicidade dos seus anunciantes ele faz esse desserviço a liberdade de expressão porque quando ele afirma de um lado respeito a diversidade como eles sempre fazem questão de afirmar né mas do outro lado garante a segurança dos valores conservadores da moralidade que a moralidade burguesa conservadora e patriarcal ele acaba criando assim um né uma situação impossível onde parece que há uma 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 sensação de segurança mas que no fundo há uma tolerância a intolerância a gente falava que a nudez ela é reprimida enquanto imagem mas daí você diz né que uma piada machista pode só que uma piada machista reforça entroniza um comportamento que pode redundar numa violência física numa agressão num assassinato né o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo né sim e a gente fala assim de algoritmo como se fosse puxa um algoritmo é uma figura uma imagem matemática né é um algoritmo é uma uma é uma quase que uma conta que se faz ali onde você tem um input de dados esses dados são trabalhados de alguma maneira você tem uma saída do outro lado que x e a gente fala assim como se fosse algo impessoal algo que não tem política em volta que não tem estética que não tem cultura que não tem como se fosse um robô né e não a gente sabe que é o inverso a gente sabe que essas normas e talvez fosse melhor falar de normas que são meramente executadas por um algoritmo elas são absolutamente tomadas como como dado por esse viés por essa ideologia que ideologia política que está que envolve os donos dessas e os controladores dessas redes sociais basta ver no instagram tem uma discussão interessante sobre o mamilo né que o mamilo o mamilo masculino é permitido e o mamilo feminino é proibido é interessante que isso lembra uma discussão que eu ouvi de feministas que assim o no acho que no Brasil mesmo o nos Estados Unidos eu me lembrei o homem saia à praia de maiô né tinha que cobrir a parte de cima do corpo todo era lei não podia estar sem camisa não podia andar sem camisa na rua tinha o maiôzinho passava embaixo dos braços né isso era era tentado ao pudor o homem sair sem camisa na rua era mesmo e os homens passaram a protestar contra isso e fizeram protestos e tem assim documentos o protesto dos homens para ir na praia sem camisa e tal e foi assim que o homem ganhou o direito de mostrar os seus mamilos em público que interessante e os homens ganharam esse direito de mostrar os seus mamilos em público e as mulheres não conquista conquista então assim tem mulheres que reivindicam eu não sei eu acho complicado esse assunto porque a mulher também é muito objetificada por outro lado ela tem que ter autonomia do seu corpo do que ela quer mostrar e o que ela não quer mostrar e para quem e isso não deve ser mediado por uma empresa quando a gente fala de redes sociais eu acho é complicado a gente fala de redes sociais de algoritmo como se estivesse falando de uma entidade robótica mas não a gente está falando de uma empresa de um empresário que está tomando essas decisões por nós e que não foi eleito faltadas no lucro o único objetivo faltada no lucro é que não foi eleito por ninguém e que tem mais poder do que qualquer outro qualquer presidente da república inclusive mais do que o presidente da república dos Estados Unidos é muito mais de forma muito mais adequada a gente deveria recorrer aos próprios movimentos organizados feministas por exemplo como o Free Nipples você digita hashtag Free Nipples na web no Instagram eles têm uma pauta absolutamente esclarecida sobre isso de defesa e sabem quais os limites quais e tal quer dizer do que a gente se pautar por algoritmos que pretensamente nos darão segurança nas redes como o Google Safe Search e etc a contradição ela está já desde o título chama padrões de comunidade do Facebook por exemplo veja só padrões já começa assim já estabelecendo padrões de comunidade como se fôssemos uma única comunidade ausente de contradições somos todos aqui seres humanos livres iguais perante o cosmos ele já oculta as contradições desde o título pois é eu me lembrei agora de um trabalho de uma intelectual assim muito importante americana que chama Judy Dean e ela tem uma pesquisa que ela de uma noção que ela chama de neofeudalismo e ela pensa sobre como alguns aspectos do feudalismo aparecem na sociedade hoje e um dos aspectos que ela observa é justamente esse no qual tem um chefe encastelado lá longe e pessoas obedecendo lá embaixo e entre esse chefe e essas pessoas que obedecem o que você tem algoritmos você não precisa de você não precisa mais de pessoas para forçarem a obediência para usarem a violência para fazer as pessoas obedecerem então você tem um grande chefe no alto da pirâmide um exército de algoritmos e robôs e lá embaixo pessoas obedecendo robôs que são inimputáveis como diz o Milton na música maravilhosa dele máquina que corta sem remorso máquina que mata sem remorso que não cobram salário que não cobram salário direitos previdenciários etc é muito conveniente essa situação para as grandes corporações e daí a gente vê como isso vem tendo repercussões no sistema das artes então a gente teve a situação do que o museu a situação do Walter Schultz Wagner Schwartz Wagner Schwartz ele fez aquela performance La Beta citando ali o trabalho da da Ligia da Ligia da Ligia Clark Clark nessa bom então voltando tem ali o caso do Walter Schwarz Wagner Schwartz Schwartz fala você dessa história aí não pode falar esse na verdade é o último ponto que eu tenho aqui no meu é pra encerrar daí você manda a história e daí fechamos isso você comenta do Ernesto comenta do Ernesto de Fiore no MASP aí a gente fala do museu como que isso está virando ah tá fecha aqui fecha por aí é o que era Ernesto ou Ernest acho que já não sei eu anotei Ernesto eu falei esqueci Ernesto tá aham beleza então teve ali a situação do Queer Museu essa exposição que teve em Porto Alegre que foi fechada por uma manifestação de movimentos conservadores que não admitiam uma obra de arte que discutisse essas questões de da sexualidade de modo mais abrangente ah teve um outro caso muito violento ah com a o Wagner Schwartz ah fez aquela aquela performance La Bette ah citando o trabalho da Ligia Clark um trabalho bem bonito onde ele ficava nu e pessoas podiam mexer né no corpo dele maravilhoso é um trabalho bem bonito assim como você podia mexer no caso da Ligia Clark naquelas obras aquelas peças de metal o público pode pôr a mão o público pode mexer pra lá e pra cá montar e desmontar quando podia né hoje no museu se você for ver o bichos da Ligia Clark ele vai tá bem protegidinho atrás de uma redoma de vidro que é um crime contra o trabalho dela pra preservar o o o o bem possuído pelo colecionador né ou pelo museu e mas ali o Wagner Schwartz se colocou como uma peça como uma uma como matéria o seu próprio corpo as pessoas mexerem e mexerem nele e e aqui também foi tratado de maneira assim porque tinha criança a criança não pode ver um corpo nu porque é um corpo nu pra uma criança é assim olha eu eu fui ator de teatro como eu já disse né na antropofágica a gente na companhia antropofágica a gente tinha bastante nudez e a gente às vezes avisava né pra tinha algum pai trazer a criança a gente avisava ó tem nudez só pra você saber né e os pais muitos pais vinham conversar com a gente falavam assim não mas eu levo meus filhos pra ver teatro com nudez justamente pra explicar pra eles pra eles verem que não tem nenhum problema sabe que não tem nada de errado que não tá acontecendo nada de sabe aqui estamos no teatro e o moço ficou pelado porque ele é um índio então é por isso que o moço tá pelado ou sei lá tá pelado por uma outra situação ali da peça e esse constrangimento é causado com as crianças justamente pelo fato de que a nudez é tratada como um grande problema né então claro que as crianças precisam ser evidentemente elas precisam ser protegidas mas a gente sabe que os abusos contra crianças não acontecem no teatro não acontecem no museu acontecem em casa em sua grande maioria acontecem em casa é com o tio é com as pessoas que você menos desconfia né exatamente é aquele comportamento moralista que justamente faz o inverso do que apregoa na na é um certo conservadorismo neofeudal de fato assim às vezes do tipo bíblico que por exemplo no Brasil nos Estados Unidos bastante também tem defendido a educação em casa das crianças né como uma educação formal sendo válida constitucionalmente etc pelo pelo Ministério da Educação e quer dizer na escola que é justamente o muitas vezes o único meio o único espaço e o espaço privilegiado onde a criança pode de um lado aprender sobre por exemplo sua própria sexualidade né aprender sobre sua autoproteção de fato contra abusos por exemplo esse espaço ele é retirado e é atribuído a função de educador justamente os pais que são os maiores responsáveis pelo abuso de menores dentro de casa então assim é sempre engraçado que nessas pensamentos conservadores sempre aparece a criança né sempre a criança sempre a proteger as crianças ou como né um caso que eu vi assim de achei bastante forte foi justamente na época do Queer Museu que eu acompanhei aqui em Porto Alegre visitei a exposição depois fiz uma série de debates aí e tal sobre o tema pela mesma onda conservadora daquele momento que acabou culminando né na eleição de um governo proto-fascista como a gente tem visto ela acho que se espalhou de uma forma muito assim assustadora né essa performance do Wagner Schwartz que você cita aconteceu no MAM no MASP nessa época logo após assim pouco tempo depois do Queer Museu eu vi uma exposição uma retrospectiva do Ernesto de Fiori que era um é um italiano radicado no Brasil um artista da década de 40 50 e que enfim tinha lá a retrospectiva naquele primeiro andar ali do do MASP e aí tinha uma sessão assim que que estava separada por cordinhas fazia parte da mesma retrospectiva a mesma exposição mas aí tinha aquela cordinha de isolamento com uma plaquinha dizendo aqui para a maior de 18 anos então daí você passava nessa parte assim na verdade tinha uma cordinha mas não era trancado né então você poderia atravessar quer dizer não é algo que é simbólico a cordinha e aí em alguns desenhos vejam eram desenhos em grafite sobre papel esboços estudos o mais assim básico possível qualquer artista sabe que são esboços o que a gente chama em arte de croquia o primeiro estudo ali formal que você vai fazer algo que normalmente você joga fora alguns estudos ali tinham uma cortina preta em cima então para você ver você tinha que levantar a cortina para ver esses desenhos eram desenhos com linhas absolutamente lineares assim só que eram assim representavam nudez quer dizer é muito fácil de imaginar uma criança do museu olhando tudo sem interesse nenhum porque são pinturas modernistas da década de 40 já muito pouco interesse hoje desperta em qualquer pessoa ainda mais em crianças no museu as crianças quando entram no MASP descem correndo aquela rampa que justamente dá acesso a essa primeira penacoteca e quando ela se depara com uma cortina preta em algumas obras é óbvio que aquilo ali desperta a atenção delas então aquilo que seria para proteger a criança justamente é o que assim quase que criminaliza que censura e gera uma curiosidade extra sobre a nudez então a nudez que deveria porque é algo indecente no bom sentido é justamente criminalizada e marginalizada por essas estratégias hipócritas ineficientes até porque eu sou para encerrar assim eu gostaria de dizer eu sou bastante radical numa numa certa questão quem conhece meu trabalho plástico sabe eu trabalho justamente com a temática da perversão sádica da perversão masoquista e da pornografia ou seja da nudez enquanto imagem fetichizada e porque eu acho também que eu acho que no fundo só existem dois assuntos dois grandes temas da arte que é o sexo e a morte e para mim isso é absolutamente claro você consegue enquadrar toda a produção artística daqui retrospectivamente até a Grécia helênica em um dos polos ou trata-se do sexo ou trata-se da morte não tem outro tema de fato de fundo na produção artística então quando se censura um dos temas é como se metade da arte fosse previamente censurada sim porque o bom o Freud dividiu as pulsões entre eros e tanatos então você tem pulsão de vida pulsão de morte nessa divisão de eros e tanatos e o Lacan depois coloca um dentro do outro e diz que não que a última única pulsão que existe realmente é a de morte a pulsão de morte então quando enfim aí a gente está falando de tensão e relaxamento a gente está falando de prazer a gente está falando da situação em que o sujeito no erótico está aumentando a tensão e essa tensão em algum momento precisa ser relaxada precisa ser reduzida onde você vai encontrando ali essa pulsão de morte que tende a se chama assim porque tende a retroceder até o inorgânico o ser humano o ser humano e é bem interessante a gente ter falado do Labete do Wagner Schwartz o ser humano ele é um corpo que vive existe ali por um período de tempo tendo sido antes disso inorgânico e sendo depois disso inorgânico uma coisa então a gente tem essa pequena janela na qual a gente existe como um corpo em movimento e eu acho que a arte que mostra esse corpo em toda a sua presença é uma arte que deve ser celebrada em todas as suas variedades desde os aspectos mais autorizados e mais considerados classificados como belos até os mais desautorizados os mais estranhos os mais indecentes e pervertidos pervertidos é claro que a gente tem o cuidado em relação em relação ao acho que aí sim a gente pode falar do gosto que principalmente as feministas radicais falam bastante disso a questão do pornográfico como lugar onde se dá com muita frequência um tipo de abuso sexual que realmente acontece nessa indústria no lugar da pornografia como indústria e a gente deve combater esse tipo de abuso mas por outro lado a gente também tem que olhar para a arte como dizia ali o Trotsky e o Breton no manifesto da Fiari a arte deve ser livre e o artista deve fazer o que ele quiser na arte reina a mais completa anarquia e é isso que eu defendo na arte pode crer amigos vamos encerrar acho que a gente já passou do tempo suportável para o ouvinte eu sempre encerro pedindo encarecidamente que contribuam com comentários sejam críticas sejam intervenções pode elogiar também mas que contanto que crie essa interlocução acesse nas redes do podcast desver os canais onde você pode escrever em todas as plataformas você vai ter uma área que você pode escrever para a gente a gente considera o que foi escrito isso reorganiza o nosso campo aqui e é assim justamente para combater esses preconceitos que a gente vê graçarem no seio da nossa sociedade contemporânea do mais baixo até o mais alto escalão inclusive do governo é a educação o diálogo a interlocução e a comunicação são uma das chaves para desconstruir isso então por favor contribua escrevendo falando e interagindo também porque esse é o espaço que a gente quer criar tá bom e é isso isso aí vamos lá é nóis que a gente O que é isso?